Olá meus amigos sejam mais uma vez bem vindos e hoje trago aqui mais um vídeo a explicar como obter 1000 pontos fáceis e para este vídeo estou a usar o jogo crime opera butterfly effect este jogo custa 9,99€ e é um jogo de aventuras gráficas novel graphic novels e este jogo é fácil de obter os 1000 pontos em menos de 2 minutos para isso teremos que ir aqui a opções e depois vamos aqui aumentamos o speed do texto aumentamos o auto mode speed desativamos o show das transições e ativamos o skip under test e skip auto choice e ao ativarmos estas opções depois vamos aqui ao menu e vamos começar o jogo em start e quando clicarmos em start apenas nós teremos que pressionar RB que é para passar o jogo todo e vai começar a passar o jogo e escolhemos aqui Kinect novel no joias e como podem ver vai passar e todas as opções que aparecerem vocês escolhem tudo não são 8 ou 10 opções e vocês escolhem tudo não e aí vai saltar os archivements já está começando a saltar apenas escolhemos não e deixamos passar a história completa em modo rápido assim vocês irão obter os 1000 pontos deste show facilmente em menos de 2 minutos apenas se um jogo passando 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 e depois vocês tem a opção de mais tarde fazerem Historia que é uma história engraçada para dizer verdade e eu também gosto bastante deste género nos jogos e continuamos escolhemos sempre a opção de não o capítulo 12 já terminou e vai continuando ok, e já acabou o jogo escolhemos não e podemos ver deixar de saltar os pop-ups ali dos jogos dos logos quero lhe dizer, desculpa e vou mostrar para vocês que tem os mil pontos obtidos e tem os mil pontos bom, é isto pessoal espero que tenha sido útil e até um próximo vídeo um abraço, tchau